Ó, contra a Kha'Zix, né, mano? Pô, véi. Pô, Kha'Zix é embaçado, não, véi? Tem um Rammus do Lord Sam também. Como é que é o nick do Lord Sam mesmo, mano? Fica sem peitinho, né? Nossa, essa skin parece ser bem feia, né, mano? Vamos com ela. Mano, ele faz proteção imutável de segundo item, mano. Será, véi? Aí depois ele faz máscara abissal, mano. Caramba, pode crer, véi. Acho que eu vou fazer esse do item de soup ali. Vamos lá, vamos nós, né, galera? Contra o Ezinha de novo. Acho que ele se inspirou no Shaquim, né, mano? E quer aprender nela, se pá. E pior que o champion é bem forte, viu? Ih, Ezinha. Hum, parece que eu tô vendo a oportunidade aqui, mano. Flacha, Sona, Flacha, Sona. Mid meou, mid meou, mid meou, mid meou. O mid deles meou, mid deles meou. Tô com medo. Ah, eles vão me matar na minha jungle, galera. É a melhor forma deles me punir, tá ligado? Então eu não vou entrar na jungle igual um otário, né? Tá. De boa, perdeu só no guijo, eu aceito, véi. Pô, mano, eu acho que na hora que o Kha'Zix pulou em mim aqui, eu podia tentar untar dele, ele morria. Só que eu fiquei com muito medo da Akali, véi. Quase certeza que se eu estourar a luta ali, dava merda, mas... Eu acho que dá pra matar e sair fora, véi. Deixa eu pelo menos ajudar os caras a puxar o Wave, véi. E talvez a gente ainda dive essa só, né? Se for bem de maluco mesmo. Ó, os dois matam pra vir, tá só, véi. Eu ainda saio vivo, você pá? Mano, eu acho que o Lord Semy, galera, ele estaria muito orgulhoso, véi. Acreditei que esse aqui é o recal perfeito, tá? Ó, botinha branca, brasa de Bunny e macha, fi. Ele ia estar orgulhoso, véi. Ai, mano, os caras querem divear lá, mano. Eu tô sem nível 6, véi. Se tivesse nível 6, era mais safe. Corre muito, tá? Valeu, Borges, 22 meses, meu lindo. Ai, meu Deus, a caca que aquilo ali vai dar não tá escrito, véi. Será que se eu fosse reto, mudava, véi, o rolê? Tá. Alegria te encontrou! O Senhor é meu pa... Meu pai. Puta merda, véi. Quase, véi. Caralho, será que foi a rotação certa, mano? Pra cá eu morria pra cá ali, né, mano? Tentei, NT. Mandar um NT. Vou só tirar o argívio aqui pra ele. Hum, se eu tiver strinket, incomodar ele. Catarina, fala que você deu... Ai, my bad, Catarina, era pra ter ido mid. Mandar um joinha pra ele. Tá suave, véi. Tô com medo deles, não. O Dabby tá ligado. Agora o difícil é ter uma Kali aqui, ó, nesse mato. Ela pode estar, ó. Lorde, você miria pra base nessa situação. Pô, aquela hora lá de novo, hein, mano? Jungle. Mais uma vez comentando isso sobre jungle, né, mano? A gente observa e toma a decisão. Aquela hora eu tava olhando mid, tava olhando top. Aí eu tomei a decisão de top. Caí de boca na pink. Acho que se eu fosse mid com a Catarina era melhor, véi. Aí a Catarina ficou braba ali, né? Lorde Semi tretou no primeiro jogo? Não sei, véi. Eu queria rever esses games com seis da final, mano. Seis hype, ó. O foda é que hoje não dá, mas amanhã daria, né? Do Cebolão. Pelo menos é dos monos ali, a finalzinha, tá ligado? Assistiu ontem. Só o primeiro game que eu vi, véi. Eu vi o Lorde Semi ganhando. Aí eu pensei, cara, os caras vão só estompar. Aí o restante eu não vi tudo, não. Tipo, eu vi... Eu tava estudando, mano. Aí eu vi mutado, olhava um pouquinho. Só que eu, pô, tô perdendo a concentração no que eu queria estudar. Aí eu via, não via, via, não... Ih, peguei, hein? Aí eu pego. Ah, nós dá um jeito. Nós dá um jeito, pô. Nós dá um jeito. Aí, cara. Pula aqui, cara. Ô, menino, aqui, rapaz? Ah, ele quer matar, né, véi? Longo, 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 longo. Eu tava só testando. Que que é longo, dog? Nossa, unlucky, hein, véi. Só sai, véi. Mas vamos tentar ver o porquê também. Ai, mano, meu time inteiro vai tomar dive, véi. Nossa, um doente. Fala que você tem pulo, Catarina, pra matar pelo menos um. Pô, galera, será que eu só ignorava esses caras e ia pra parte de cima? Será, mano? Eu vi o HP da bot lane e eu pensei, mano, eles tão cagados. Mas aí se eu não fosse lá, eles iam me pingar, mano. Hum, galera. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai, ninguém acertou. Ó, um ali chegou legal. Chegou perto ali, o outro ali. Gostei. Sabe que ele queria pegar o Arauto? Ah lá, ele não pegou o Arauto e puxou um FF. E aí, galera, o seu jungle pega o Arauto, aí você puxa um FF, véi. Começa com B e termina com B. Bob. Hum, morreu. Morreu e pingou no Ramos. Pra que esse maninho ele tilta só de cair comigo no mesmo time, pô. Isso que é foda. Mano, escolhe um aí, galera. Olha. Boa, garoto. Cuidado que eu tomei a parada dele. Ah lá, se o Jace tivesse de Arauto, ele ia estar morto, né? O Arauto ia estar lá na base. Agora não. O Arauto tá indo pra ter um mid, possível ter dois, tá ligado? Pinga no Jace, Catarina. Ah lá. E bobear é ter dois isso aqui, hein, mano? Chega aí, Rakan. Chega aí. Vem aí, Catarina. Esse Raquel é sua, Catarina. Ah, eu peguei. Como é que tá valendo? Olha lá. Se eu não tivesse pegado a Arauto, eu não ia cair em duas torres agora. Vamos pra assim. Pô, véi. Esse cara compra muito tempo contra nós, véi. Ih, ficou pra cá, pra cá. Sai pra cá. Tem que saber sair. Fala, Marquim. Fala, paizão. Caramba, galera. E aí, mano? O cara descobriu que o maninho era bi. Ficou gatinho só pra pegar o rapaz que traiu junto com a namorada dele. Só pra dar o desconto, né? Ah, fique 6 de 10. Vou mandar aí. Tá, voltando pro jogo legal, hein, mano? Uma play, um Arauto. Proteção Imutável tá na bag. Me dá um real. Acho que eu vou de Proteção Imutável agora, né? Mete o pé. Não, não, não. Esse aqui é Dragão, mano. Aí, ó. Dragão e vai embora. Será que eu posso entrar aqui de abusado, mano? Esse aqui é de abusado. É, não posso, né, velho? Tô ligado que eu não posso. Deixa eu voltar. Eles devem achar que nós tá no Baron, ó. Por mim, eu só engajo aqui igual um maluco, filho. Se liga. Aqui, ó. Nossa, a Rakan jogou super bem, velho. Nós luta, nós luta. Pode vir. Tô com medo não, tô com medo não, tô com medo não. Vambora, vambora. Aí, ó. Caralho, a Catarina jogou muito, velho. Caralho, viado. A Catarina jogou muito. Baron o GG, Baron o GG. Acho que pega o que tá perto, né? Ó, acabei de fechar a proteção mutável, mano. Ele deu 519 só nessa luta, tá? Só nessa luta, mano. Bom, eu acho que esse Baron, ele é um pouco arriscado. Ainda mais porque o JC não quis vir, mano. Então, eu acho que eu vou só dar B, velho. E, Felpa, valeu pelos 3 Mace, ó. Agora, Baron. Ai, o cara morreu rápido, velho. Melhor matar o Ezinha. Top, top. Vamos, top mesmo. Merda, tinha que conseguir dar Taunt nela. Agora eu consegui. Carma CC. Tá, 1 minuto pro Drag. Drag por mim na Esforça Baron e foda-se, velho. Vamos treinar meus 50-50. Ou eu pego o Kha'Zix aqui, ó. Ó. Lambari, velho. Não sei se esse aqui foi uma boa ideia. Agora foi. GG mid. Bem jogado, hein, galera. Essa aqui aprendi com Aldair, viu? Esse Ramos aqui, ó. Não, relaxa. Não usa W, não, Fiora. Fica de brincadeira aí, ó. Hum. Hum. Oh, nem é falar não, mano. Ramos é nojento, velho. Nojento, velho. Que boneco forte, velho. E ele tá mais nojento ainda nesse patch, porque os itens tá barato, mano. Abissal tá barato. O item de sup que eu fiz é barato. Tudo é barato, mano. Vamos até a Catarina aqui, mano. Dobrar, mano. 24 pontos. Tamo com a challenge, hein, mano. 600. Ó, volta só 400 agora. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma